O nosso poeta Todo mundo está feliz, cada um formando um plano É o prefeito da gente que trabalha sem engano E todo mundo agradece ao prefeito adiante Foi ele aqui comprando na luta que se não desce Grande jovem valoroso que do nome não se esquece E o adatado diz o nome que ele merece Aqui ninguém entristece, todo mundo achando Uma obra do prefeito que todo mundo lhe abraça A praça enfeitando a rua e o povo enfeitando a praça Aqui está em momentos visitados Aqui é a praça dos sonhos, dos risos, dos namorados Aqui chegam os namorados, a moça chama o rapaz Vamos naquela pracinha que ali não sabe mais Essa praça todo amor já está boa demais A moça chama o rapaz e chega aqui de noite a dia Realiza sonhos de amor com a matéria sabia E o nome de Dada ainda dá mais alegria Eu vejo até cantorinha que todo mundo aqui brinda Que quem gostou da pracinha toda hora lhe visita E com isso a nossa cidade cada vez fica bonita A cidade fica bonita na administração E o nosso Dada de vez que ela diz por cidadão E é uma grande homenagem à família de tradição Dessa nossa região quero dizer com cuidado A praça Dada me diz que eu tenho novos em setor E por isso o seu nome vai depois ficar imortalizado O nome dessa figura faz a dupla afiricida E vai ficar por lembrança pra todos os dias e caminhos Homenagiei que o jeito me sentindo muito bem E para um pouquinho agora eu acho que me convém São duas duplas pra cantar e agora outra dupla vem Eu acho que cantem bem e já prestei minha homenagem É bem bom É resistir a presença do vereador Geroncio Hilário de Oveia É o poeta Também queremos resistir a presença do vice-prefeito Luiz José Botente Farias Lula Nós estamos na presença de Emílio Diniz Emílio Diniz presente Seu Inácio Souza de Maranhão Também está presente Se a sentação da quadrilha Flor do Carií Atenção Bava Atenção Bava Até aí Bava aqui O Pé da Cagarela 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 Eu também ligo assim Se vem o tempo é querida Achando a praça polida Que a praça não é pinha Do começo até o fim Fico batendo a pertanda Se o espírito não me engana Eu sou animado E eu quero o Pé da Cagarela O Pé da Cagarela O Pé da Cagarela Vim todo o meio da semana Para isso eu vou lembrar De um tempo o olho amado O Pé da Cagarela 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 Lhe isso Pé da Cagarela O povo que é que está 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 O povo que é que está